NINTENDO BAN Não é muito fácil Vou começar aqui pegando uma corrida simples, tá? Um single player, uma única corrida Primeira Vou pegar aqui o Garfield mesmo, né? Embora tenha mais personagens Pra acelerar é o ZR Deixa eu ver se eu acertei Acertei Quando você acerta Bem no... Quando tá aparecendo o número 1 Se você apertar o que acelera Você ganha um turbo inicial, né? Porra, mas olha É um sacana Aqui tinha uma pecinha, tá? De quebra-cabeça Mas é só o primeiro que passa Que ganha essa peça, né? Como eu me podar aqui Eu não consegui Deixa eu ver em quem que eu vou tirar esse treco aqui Ah, meu Deus do céu Acertou Acabou dando certo, né? Cara, aqui não tem muita moleza, não Tem um que tá com uma fadinha ali Porra, o cara pega um turbo Bem na hora que eu vou passar ele É, isso ali seria legal Pra eu desviar de alguma coisa, né? Pô, caramba O que que eu fiz? Acho que eu tava batendo em alguém Porque era pra ter dado 3 tiros E eu acabei perdendo a... O trequinho, né? Ver o poder de tiro ali Vamos ver o que que vai vir agora Vou tirar pra frente então, né? Quase me acertou Ah, errei ainda Não é muito fácil acertar com esse não Ali Não, vou que além deles correrem bem Pode ver que não tem muita moleza, né? Isso aqui é legal pra você fugir de alguma coisa, né? Ó, só porque eu tô indo bem O lazarento passa por mim, né? Ah, isso aqui é até leguado, né? Então vem você mesmo, enfim Porra, isso aqui era pra acertar no da frente Ah, pra você que era até leguado, né? Vocês viram que tem uma diferença do símbolo, né? Marquei agora Além de eu não acertar ninguém Ainda me ferrei, né? E aqui não é que nem no Mario Kart, né? Que tem aquelas moedinhas Então aqui todo item vale pra alguma coisa Ah, agora acertei É, até que tô indo bem, ó Tô em terceiro ali Não foi muito ruim, não Beleza, ó Então esse aqui foi o primeiro jogo Vamos agora pro Just Dance, né? É um jogo aí que muita gente gosta, né? Minhas cílias amam E como vocês vão ver Tá com muita música Tá bem completinho Eu vou mostrar pra vocês Quais músicas estão disponíveis, né? Aqui ele vai perguntar se eu quero usar o Joy-Con Ou um celular, né? Como vocês sabem Ele pertence a outras plataformas também Então automaticamente Já dá pra dividir os Joy-Cons em dois Pra você conseguir usar pra duas pessoas, né? Vou mostrar música por música bem rapidinho Eu quero ver como ela 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 Beleza, então esses são os jogos disponíveis Isso que pode ser que apareça alguma DLC, né? O que vai tornar o jogo mais interessante ainda Mas eu já gostei Eu achei que veio com bastante música O próximo jogo que nós vamos ver Vai ser o Sky Gamblers É o Storm Raiders 2, tá? Já tem vários jogos aqui De simulador, de guerra, né? De avião E esse ficou muito bom A jogabilidade está ótima A imagem está linda Vamos dar uma conferida Aqui nós vamos começar Só jogando aqui da forma mais rápida possível Então eu tenho vários Então eu tenho vários aviões para escolher E vários modelos, né? Achei bem interessante Então tem vários jeitos de você jogar, né? Você pode escolher a visão de dentro da cabine A visão aqui só da mira Ou aparecendo aqui atrás, né? Ou o avião inteiro Legal que eu peguei um jogo continuado aqui Que eu tinha que decolar E eu já levei um monte de tiro aqui, né? Nós o vimos Eles nos deram no radar Eles nos deram no radar Então deixa eu ver se eu consigo destruir alguém Acho que eu estou acertando alguns aqui Nossa, eu tenho inimigo Beleza, ó Já deu para dar uma olhadinha, né? E o próximo jogo que nós vamos ir É o Agony, tá? Eu joguei bem pouquinho Não sei se ele é bom ou não Mas achei assim o visual bem interessante Então vamos lá Já pus o jogo aqui em português Em opções E vamos para o modo história, né? Não quero nem começar no modo Agonia Deixa eu pegar o jogo aqui desde o começo Que eu tinha jogado um pouquinho Vou pegar aqui no normal, né? Que já está bom demais É a última coisa que eu lembro Memorias tear apart my soul Consumido por o fogo de encerramento E a burning fire Meu corpo se torna mais de ashas Revealing ruined bones I'm falling into the darkest place Where light causes pain And darkness brings solace Into a place which deprives one of faith And erases memories Which leads to madness And emphases the boundary between people and beasts The Red Goddess Her shine shrouds other memories She is the key to the gate of unending agony She is the answer Então vamos dar uma olhadinha aqui E entrar aqui nos portões Então você está no inferno E você tem que ir atrás de uma deusa vermelha Deixa eu pegar aqui um graveto aqui no chão Vou apertar o Y Deixa eu olhar bem para ele aqui Beleza Vamos entrar e tacar fogo em alguma coisa O jogo é bem sinistro sabe Gostei bastante da pegada Já consigo tacar fogo aqui no chão Ele tacou sozinho Não foi o que fiz Então ele tacou fogo ali nos galhos secos E com isso abriu a porta O visual do jogo está incrível Então acabei de receber uma dica Que apertando o direcional da direita Ele solta esses raios E com esses raios eu consigo saber Qual que é o lugar certo para eu ir Deixa eu apertar aqui o direcional da esquerda Para ele correr Para eu ver qual o caminho certo Nossa o jogo está Eu tenho que fazer um sacrifício ainda Mas quem que eu vou tacar aqui Se todo mundo está morto Então vamos achar alguém aqui Opa Achei aqui o infeliz Bom que eu sou bem bolzinho Ah eu peguei o coração para mim aqui Beleza Bom não vou ficar mostrando muito esse jogo Era mais vocês terem uma ideia Dos gráficos mesmo Gostei Não sei se vai ficar enjoativo com o tempo Mas curti E agora o próximo jogo É o Race with Ryan É um jogo bem infantil Mas para quem tem criança pequena Acredito que vai ser bem interessante Então beleza Vou pegar aqui uma corrida rápida Vou pegar a primeira pista Vamos lá Legal que já comecei correndo para trás Pode frear também Lembre-se de usar o mapa Ele você não perde Pode ver que tem as bordas Então você consegue correr E consegue não perder totalmente a pista É um joguinho legal Para criança ele vai ser tranquilo Porque como eu falei Ele tem essas bordas Que protegem para você não perder demais Mas não chega a ser aquela coisa chata Oh sim Lembre-se de usar o mapa Ah peguei uma proteção aqui 2 laps para ir Ixi acho que foi para o lado errado Mas vamos ver se vai dar certo Lembre-se de usar o mapa Oh sim Não peguei Cara é muito legalzinho A criançada vai adorar Porque não é um jogo difícil Você pode bater à vontade E também não chega a ser aquele jogo chato Porque as vezes a gente tem filhos Ah não Só que a gente acaba tendo que jogar com eles Então também se o jogo for muito retardado Fica complicado Gostei Lógico que é um jogo bem infantil Errei Olha lá E o Lazarenta ainda me soltou um poder aqui Não Eu quero ver alguém Deixar de passar ali Ah não Aí é um monte de bola Creca aí Posso não me acertar por sorte né Eu sei que tinha acabado já Mas beleza aí Então um joguinho divertido Lógico né Não se compara com o que a gente está acostumado Mas para quem tem criança pequena Sugiro demais Vai gostar bastante O próximo jogo aqui é o Street Outlands The List tá Achei um jogo bem interessante né Acho que o pessoal vai gostar bastante Então vamos lá Ele é um simulador Então não é muito fácil né Deixa eu nem acelerar muito Porque senão eu já vou começar me empacotando Eu não estou acelerando ao máximo tá Senão eu vou passar vergonha aqui O A então é o freio de mão tá Hum legal O gráfico do jogo não é muito bom Mas a jogabilidade O barulho do motor O barulho do motor A sensação de dirigir Está bem interessante O ZL então Aqui é o freio tá Eu vou poder fazer umas curvas mais suaves Vamos passar aqui na fumacinha Beleza Não vou ficar jogando muito tá Mas só para vocês terem uma ideia Gostei do jogo tá Recomendo A imagem é muito bonita A jogabilidade bem difícil É um simulador E acho que a gente vai ver Carros fantásticos O próximo jogo agora É o Spirit Hoots tá É um joguinho que parece ser bem interessante Pena que não tem aqui em português né Mas vai servir em inglês mesmo Ninguém lembra o que as guerras foram lutas Então o joguinho aqui ó Tá bem bonitinho Bem infantil né Eu não sei vocês mas eu adoro esse estilo de jogo né Tchau 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 O cara é muito legal. Deixa eu ver como é que arrasa. Na verdade, é só chegar perto que ele já puxa. O cara amei, olha. Eu já gostei, quem tem criança então vai amarrar. Deixa eu dar um tiro nele agora. Muito legal. E cheguei no primeiro nível, né? Então é isso aí, só para vocês terem uma ideia. É divertido, tá? Vamos ver como é que fica mais para frente. Mas para quem tem criança, acho que é meio obrigatório. O próximo jogo que nós vamos pegar aqui é o The Park, tá? É um jogo que parece ser bem sinistro. E o legal é que ele tem aqui em português, né? Então eu já mudei aqui o idioma. Onde está o Mr. Bear? Eu não vi o Mr. Bear, Callum. Estou no carro. Eu vou pedir uma informação. Adoro esses jogos com esse jeito sombrio, né? Pô, já manda o filho ficar no carro. Olha a música de fundo. Então agora sou eu que estou manipulando aqui o personagem, tá? Eu ouvi falar bem desse jogo, tá? Não vou ficar jogando muito porque esse jogo tem que jogar bastante para ter uma ideia de ser bom ou não. Então é mais para vocês terem uma ideia da jogabilidade, né? Dos gráficos e a história parece ser bem interessante, tá? O próximo jogo é o Super Monkey Ball, tá? Banana Blitz. O próximo jogo é o Super Monkey Ball Banana Blitz HD. Ele é um jogo da Sega, tá? Parece bem interessante também para quem tem criança pequena. Aqui tem os personagens. Deixa eu pegar algum... Vou pegar esse aqui. Então vamos competir aqui pela Banana de Ouro, né? Então simplesmente é só andar aqui com a bola, né? E eu tenho o A aqui para pular. Vamos ver quantas bananas eu consigo pegar agora dessa vez. Quanto mais curva eu faço, mais a câmera aqui mexe, né? Não sei o que é melhor, se é ir mais rápido ou se é pegar mais bananas, né? Agora eu já fui um pouquinho melhor aí. Esse é só um estilo, tá? Tem mais outras jogatinas, né? Isso era só para vocês darem uma olhadinha. Então é um joguinho divertido, né? Mas extremamente infantil. O próximo jogo é um multiplataforma, né? O Close to the Sun. Vamos dar uma olhadinha, né? Se ele é interessante, mas parece ser um jogo ótimo, né? Então vamos lá. Começou aqui no barco. A imagem do jogo, né? Não ficou muito boa, pelo menos aqui no Nintendo. O jogo está bem fluido, né? Mas vai ser um mistério, né? Descobrir o que está acontecendo. Com certeza ela inventou alguma coisa, a irmã dela, né? E as pessoas não querem roubar. Então mais para vocês darem uma olhadinha, né? Beleza, ó. Só para dar uma olhadinha, né? Para vocês terem uma ideia dos gráficos, né? Então com certeza aí deve ser um jogo bem interessante, né? Só o gráfico que está mediano, né? O próximo jogo vai ser The Eyes of Ara. Esse jogo é meio estranho. Porque quando você joga no modo portátil, você tem que jogar com o touch, né? Ou seja, você toca na tela. E quando você joga na TV, né? Usando a dock, você tem que usar um dos dois Joy-Cons, né? Como se fosse o ponteiro do mouse. Conforme vocês estão vendo ali na tela. Então indo em configurações, é possível deixar o jogo em português. A imagem está muito bonita. Só acho que a jogabilidade, pelo menos para quem joga na TV, eu não gostei muito. Achei que ficou meio travado. Porque você tem que ficar usando o Joy-Con. Talvez jogando na tela fique um pouquinho mais dinâmico. Embora eu, não sei vocês, mas eu prefiro me movimentar com o personagem, né? Do que ficar só clicando para abrir as opções. Isso aqui me lembra mais aqueles jogos muito antigos, né? Quando começaram a aparecer os jogos de computador, onde a gente não tinha muita liberdade. Bom, então eu cheguei aqui no meu objetivo, tá? Aqui está falando para apertar o ZR, tá? E daí pegar e conseguir olhar em volta. Aqui eu tenho que... Acho que eu tenho que abrir aqui para ver o que está rolando. Bom, então quando eu seguro o ZR, eu mexo a minha visão. Quando eu largo o ZR, daí eu mexo aqui só o cursor do mouse para eu conseguir interagir aqui com os objetos. Então eu vou abrir aqui a valise, né? Vamos ver o que tem dentro dela. Tem aqui uma chave que eu vou usar para abrir o portão. Peguei aqui um... Acho que eu não consigo pegar a caneta. Acho que aqui já era. Já não estou conseguindo pegar mais nada. Ah, peguei aqui uma folha. Beleza. Beleza, então. Consegui retorno aqui a visão. Agora vamos ver para onde que eu vou. Então confirmei aqui o meu destino. Essa é a segunda vez que eu jogo, tá? Agora ficou um pouquinho mais fácil. Mas a primeira vez que eu joguei, eu estrei bastante. Então vamos pegar aqui e arrastar a chave no cadeado. E vamos continuar andando. Olha, eu não sei vocês, né? Eu, particularmente, não gostei muito. Mas pode ser porque eu esteja estranhando os comandos. Talvez no... Isso aqui é um jogo de computador. Fique mais legal de jogar. Mas aqui a gente tem que ficar revezando, né? Aperto um botão, ó. Só mexo a imagem. Solto. E daí aqui eu me posiciono, né? Onde que eu quero interagir ou o que eu quero abrir. Então a porta está fechada. Tem que dar uma olhadinha aqui para... Para ver se eu acho alguma coisa, né? Mas isso aí. Não vou nem perder muito tempo, tá? Então... Eu, particularmente, não gostei muito do jogo. A imagem está bonita. Mas, lógico, teria que jogar um pouco para realmente ver se vale a pena ou não. E o próximo jogo que vamos jogar é o Paper Dolls Originals. Vamos jogar em inglês, né? Porque ou em inglês ou em chinês. Eu já tinha jogado um pouquinho, né? Por isso que ele perguntou se eu quero sobre escrever. Pai... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri De qualquer... defesa... Não descobri como é que defende, sabe? Mas tudo bem. Então, um joguinho com gráfico bonito, interessante. Beleza, já deu pra ter uma ideia. E o próximo jogo vai ser o Ghost Parade. Parece um joguinho muito bonito. Então, vamos lá. Um jogo bem legal. Adorei a música. Por enquanto, ela não tem nenhuma habilidade. Ela só pula. Oi, que bicharia de pula, hein? Ah, salvei o jogo. Então, aqui é a primeira pedra no caminho. Tem um pulo duplo. Parece um bonequinho de papel, né? Ó, save tem bastante. Ixi, já me envenenaram aqui. Ah, que legal. Ixi, não consegui. Ui, gente. Morri. É uma bem legalzinha. Tem que jogar mais pra ver se é interessante, né? Mas, gostei. Achei a pegada legal. E pra finalizar, vamos pegar aqui o Truck Simulator ESA. Vai ser o nosso último jogo do vídeo de hoje. Então, aqui tá os comandos, né? Do nosso... Do nosso caminhão. Nós temos aqui a visão de dentro do caminhão. A visão só da frente. Vou deixar essa por fora. O legal é que o caminhão, ele tem as luzes, né? Luz alta. Vamos andar com luz alta mesmo, né? Você tem ainda a buzina. Você tem aqui pisca. Por um lado. Você tem aqui pisca pro outro lado. E aqui o limpador de para-brisa, né? Acho que só funciona quando você tá com a visão de dentro do caminhão. Vamos começar aqui acelerando. Deixa eu parar ali. Não sei se eu vou pegar uma carreta quando eu chegar naquela marcação. Ele falou que tem algumas coisas pra que eu consiga pegar. Então, deixa eu pegar aqui esse primeiro mesmo. Agora eu tenho que chegar, pegar e acoplar, né? Com certeza, o caminhão. Pra que eu consiga, né? Levar ele, a carga, né? Até a minha destinação. Então, seria isso. O gráfico não é grande coisa. Não achei a jogabilidade, pelo menos, muito boa, tá? Acho que mais ou menos seria isso, tá? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado aí dos lançamentos da semana. Um abração a todos e até o próximo vídeo.